E... 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 A menina não sabe, não tem nada Não sabe, não sabe de nada Não sou contente Não estou conseguindo chorar Não estou conseguindo agargalhar Só tipo... You know? Não estou vendo mais na boca Só tranquilo, you know? Tipo, o único seguinte aqui foi que Deus é tão maravilhoso, mano Deus é tão maravilhoso Deus existe Deus tá mano Deus gosta de mim Às vezes nunca sabe se merece, you know? Mas a mim tá franhoso, you know? Deus existe, mano A mim... Um pôr joelho na chum Pra deixar a Dynamo entre a merca E... Paga gajo de visto 12 mil dólares Toninho Araújo Gasta mais de 12 mil dólares com Toninho Araújo E dura que mete o processo Só que Pedro nega bem Apolo de... Coisas que tá acontecendo De esforço que alguém tá fazendo De luta que não tá luta A gente tá chamando simplesmente uma coisa que aconteceu ontem É mágico, né? É magia Já vou conseguir um evento Só pra vocês terem ideia Na merca E... Que ele show na merca E... Que ele show na merca É só tão feliz Sabe... Domingo só Não tem salão 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 Mas eu faço tanto. Obrigado a todos os que vêm. Obrigado, boa coisa. Eu chego na facentura. Quem é que curta o show, eu vou a moca, meus amigos. Quem é que crê... Que caba e que crê dinheiro para trás, meus amigos pedem dinheiro e não dão os dinheiros. Faço tanto, porra. 50 dólares quem os paga, outro paga 60 dólares. Você vem cansando de cabeça. Quem paga 80 é tudo bem. Você faz tanto, porra. Você fica ali na facentura. Você fica quando que é um show. Você fica quando que alguém está pagando. Eu tenho 15 de segurança lá. Eu sei quando que eles pagaram. Eu sei a polícia. Eu sei o bombeiro. Eu sou de espaço. Eu sou de som. Eu sou de luz. Eu sou de dino. Artista que vem. Um artista pagaram 50%. Eu penso em um artista que pagaram. Eu esqueci de nada. Você fica ali na facentura. Tipo, sim. Eu vou falar uma coisa. Eu não tenho que responder. Eu tenho que responder. Mas não tenho que responder, mas euara me responder. Eu estou atento, meu irmão. Eu estou atento. 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 Esse mundo também Eu sei que você é louca Você pode um ponto Mas eu não juro Eu gosto muito Eu gosto muito Para mim Se você merecer Eu não sei 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 E outra coisa, a gente tem que falar a gente. A gente sabe uma história de Apolo de Salah? A gente sabe uma vista de C4 Pedro indo nessas pernas. Apolo, digo C4 Pedro, vocês vistas na Embaixada, eles podem ir bem ainda. A gente sabe uma vista de C4 Pedro indo nessas pernas.